Martin Luther King disse que o que mais o preocupava não era o grito dos maus, não era a crueldade dos cruéis, mas era o silêncio dos bons. E hoje eu vejo aqui parlamentares que não vão ficar silentes. Marta Luther King, grande conservador americano, que disse que o que preocupava a ele não era o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Dallagnol, você é um deles. Mas você é aquele que ficou em silêncio quando nós lutávamos. Você é um deles. Os nossos deputados e os nossos senadores precisam estar incomodados. Eles precisam passar por situações como essa para despertar. Porque enquanto a gente fala, eles estão na sombra e água fresca, com salários abusivos, com benefícios ridículos e eles não estão preocupados com o que passa com eu e você. Eles não estão preocupados com isso. Eles precisam sentir na própria pele para poder começar a falar o que nós já vimos falando há anos. Agora eles começam a sentir o que nós sempre falamos. Então, é necessário... Fábio, vamos às ruas? Não! Não! Fábio, quem é que pode parar? Eles! Eles podem parar tudo isso. Nós temos uma Constituição brasileira que ela é ligada à Constituição americana, copiada basicamente da Constituição americana. Várias coisas. Nós temos três poderes. Nós temos executivo, temos o judiciário e temos o legislativo. O poder legislativo é o mais poderoso que temos. Eles são o poder mais poderoso e mais ainda no Brasil. Então, eles têm o poder de abrir uma CPI para investigar abuso de poder. Eles têm o poder de abrir um impeachment a um juiz da Suprema Corte. Eles têm o poder de obstruir todas as ações no Congresso. Eles têm o poder. Mas eles não farão nada até que comece a sentir a água batendo no bumbum. Se a gente ficar protegendo os políticos, se o povo brasileiro não entender que temos que ser não devotos a político, temos que ser cidadão. Eu tenho que ser um cidadão brasileiro, lutar pelo povo brasileiro. Eu não tenho que ficar lutando por político. Eu tenho que lutar pelo povo. O político, ele tem que lutar pelo povo e não o povo lutar por eles. Não coloque as coisas de cabeça para baixo. Ele que tem que lutar pelo povo. Eles têm que lutar pelo povo. E quando eles lutam pelo povo, eles terão apoio do povo. Eles terão apoio do povo. Quando eles lutarem pelo povo, eles podem abrir o impeachment. Eles podem abrir uma CPI. Eles podem começar a obstrução. Por que não fazem? Eles têm que sentir a dor. Aí eles vão começar a fazer. Aí o Brasil muda. Instituições precisam ser respeitadas. Agora, instituições são compostas de pessoas. E o nosso problema no Brasil é que as instituições são boas, mas existem muitas pessoas ruins. E se cercear de criticar as pessoas para não manchar as instituições é contraditório. É uma incoerência. Porque deixar de criticar as instituições que elas mesmas... Desculpa. Deixar de criticar as pessoas que elas mesmas corroem as instituições é enfraquecê-las. Porque são elas que corroem as instituições. Nós precisamos ter a coragem. Nós precisamos ter a liberdade de criticar os desmandos e as arbitrariedades dos poderosos. E se hoje eles cometem arbitrariedades comigo, com um mandato eletivo, quanto mais podem fazer com toda a sociedade brasileira. Quanto mais no dia seguinte vão fazer com cada um dos adversários políticos do governo de Ocasião. Brown rice. This is why you feel tired after eating brown rice. Rice is really bad. Brown rice. Desde que eu entrei no Congresso, muitas pessoas me perguntaram se eu estava gostando de estar aqui. E a minha resposta sempre foi a mesma. Eu não me pergunto se eu estou gostando. Eu me pergunto se eu estou mais próximo do meu propósito. Um soldado no campo de batalha, ele não pergunta se o seu travesseiro está macio. Eu não estou aqui por um cargo. Eu estou aqui por um propósito. Eu estou aqui por uma transformação. Todo tombo dói. Todo tombo dói. Mas eu não vou desistir. Como muitos cristãos ao longo da história, quando parecia que eles tinham tomado um tombo e que era um fim, na verdade, aquilo era um novo começo. E hoje é um novo começo para a minha voz. Com esse tombo, eu convido que todos que lutam contra a quebra da liberdade, contra a quebra da democracia, contra os abusos poderosos, que se reergam desse tombo comigo, unindo a sua voz. Unindo a voz de uma oposição que hoje... Hoje, eu vi que eu atingi o meu objetivo quando um assessor do meu gabinete chegou perto de mim e disse Deltan, eu posso perder o cargo de assessor, eu posso perder a remuneração, mas eu não vou deixar de trabalhar com você, ainda que seja de graça. Porque o que eu vi aqui, ao longo desse tempo todo, é que você luta por um propósito. Porque você luta genuinamente por uma transformação. E é por isso que eu convido todos a lutarem por uma transformação que vai além de nós, por um propósito que nos transcende. Eu jamais vou me arrepender de ter combatido a corrupção no Brasil. Jamais. Aqui no Congresso, eu combati o bom combate com orgulho, com honra, ao lado desses parlamentares que vocês veem aqui na frente. E nós vamos seguir lutando. O cargo é apenas um instrumento para lutar por transformação. Agora, o principal é a voz dos brasileiros que estão conosco. Nós precisamos que os brasileiros ergam a sua voz, que eles reconheçam o seu poder, que está nas suas mãos, que é o poder, que é a chave para a transformação. E nós não vamos permitir que as portas dos votos, que as portas das eleições sejam fechadas. Nós não vamos permitir que minem e que ataquem a nossa democracia. Nós não vamos permitir que minem e ataquem as nossas liberdades. Nós não vamos permitir que esse governo siga praticando desmandos e praticando corrupção. O poder que os tribunais têm de me derrubar é o mesmo poder que tinham os irmãos de José quando venderam o escravo para o Egito. É o mesmo poder que tinha o rei da Babilônia quando colocou Daniel na cova dos leões. O poder que eles têm ao me caçar é o mesmo poder que Pilatos tinha ao mandar Jesus para a morte. Essa história não acabou. Esse capítulo não é o capítulo final. Com o tombo vem um reerguimento. E um reerguimento com vocês, com a sociedade e com esse conjunto de parlamentares que luta unido. Senadores que honram o seu cargo. Deputados que lutam unidos por justiça e que lutam unidos por liberdade. Martin Luther King disse que o que mais o preocupava não era o grito dos maus, não era a crueldade dos cruéis, mas era o silêncio dos bons. E hoje eu vejo aqui parlamentares que não vão ficar silentes. Marta Luther King, grande conservador americano, que disse que o que preocupava ele não era o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Dallagnol, você é um deles. Você é aquele que ficou em silêncio quando nós lutávamos. Você é um deles. Você ficou em silêncio. Na verdade, você disse que Bolsonaro lutava contra a Lava Jato. Você disse que Bolsonaro lutava contra o ataque à corrupção. Você tentou derrubar o governo Bolsonaro. Vocês fizeram o L. Fizeram. Vocês são exatamente isso que você está pregando. O silêncio dos bons. Você era aquele silêncio. Eu não vi. Eu não vi o Dallagnol falar do caso do Alano dos Santos. Eu não vi o Dallagnol falar do Paulo Figueiredo. Não vi o Dallagnol lutar pelo Constantino. Não vi Dallagnol lutar pelas pessoas que estavam presas. Não vi Dallagnol fazer nada disso. Eu vi o silêncio dos bons. O MBL. Todos em silêncio. Foram isentões. Se isentaram. Ficaram no muro. Não perceberam porque quem estava se estrepando eram os bolsonaristas. Lembra dos deputados que votaram para a prisão do Daniel Silveira? Vários deles estão aí. Isentões. Votaram para a prisão de um deputado. E quando começa a água bater no bumbum deles, eles começam até a usar a Bíblia. Começam até a falar deles mesmos sem perceber. Ah, o problema é o silêncio dos bons. Você estava em silêncio por anos. A maioria das pessoas que estão aqui no chat nem conhecia a sua voz. Porque estavam em silêncio. Sempre foram isentões. E agora, quando a água bate no bumbum, Ah, meu Deus, é que não. E nós vamos lutar. Está lutando por si. Você não está lutando pelo povo. Você está lutando por si. Porque agora o problema está sobre você. Aí você despertou. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Mas eu estou lutando contra a injustiça feita ao Dallagnol. Eu não estou lutando pelo Dallagnol. Porque ele é um isentão. E quando a gente sofria, ele ria. Ficava em silêncio. Ele descreveu a si mesmo. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos a 300 mil. Não sei se você sabe disso. Mas nós temos o canal de live. Que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível. Para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.